Os aeroportos de Curitiba e Natal ficaram em primeiro lugar na preferência dos usuários numa pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil, que analisou 15 aeroportos no país. Na sequência, ficaram os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Recife, em Pernambuco. O aeroporto mais mal avaliado foi o de Cuiabá. A reportagem é de Leonardo Meira. Preço de estacionamento, refeições, espera nas filas, cordialidade no atendimento. Como está a satisfação dos passageiros com a qualidade dos serviços disponíveis nos aeroportos do país? Para responder a essa pergunta, desde o ano passado, a Secretaria de Aviação Civil publica um relatório trimestral com a opinião dos usuários, numa escala que vai de 1 a 5. Na terceira edição do estudo, os terminais brasileiros receberam a nota 3,79, com relação ao período entre julho e setembro de 2013. A pesquisa ouviu 19.850 usuários dentro dos aeroportos. 72% viajavam dentro do Brasil e 28% para outros países. As maiores notas foram para atendimento, cordialidade e eficiência dos funcionários das companhias aéreas no check-in, além de disponibilidade de carrinhos para bagagem e rigor na inspeção de segurança. Já as piores avaliações ficam por conta do acesso à internet sem fio, preço dos estacionamentos, estabelecimentos comerciais e de alimentação dentro dos aeroportos. João veio de Santos, no litoral paulista, para trazer a sogra até Congonhas e dar sua opinião sobre o aeroporto. O aeroporto em si, o atendimento está bom. O preço das passagens agora, ainda bem que foi uma promoção que nós pegamos, mas, no geral, a nota é de 8. Esta família está prestes a embarcar para a Fortaleza. Eles comentam que os preços dos serviços ainda são altos, mas destacam a cordialidade do atendimento. Como estaremos recebendo para a Copa, nossa equipe precisa ser especializada, um atendimento bonito, um atendimento claro, que vai mostrar o Brasil. Os filhos Felipe e Fernanda se preparam para curtir a praia no Nordeste. Dá para viajar com tranquilidade, a gente chega, tem uma certa tranquilidade em embarcar. O contador Juarez diz que é comum pagar bem mais caro para fazer refeições nos aeroportos do que no comércio tradicional, mas também destaca pontos positivos nos terminais. São serviços prestados de boa qualidade, o atendimento interpessoal acho excelente, pois as pessoas, os atendentes, são pessoas educadas, corteses e atenciosas.